Tem dia que você sai e faz coisas que não devia Muita putaria, putaria, putaria Agora eu vou falar com a nossa digníssima, famosa Ela que é cantora, atriz, dançarina Hayashi Tik Toker Tik Toker Já tem nome artístico, né? Não, é meu nome mesmo Esse é seu nome? Hayashi Então tem nome de artista Isso Faz dancinha no Tik Tok? Dancinha no Tik Toker Faz aquelas coisas assim, é isso? Meme, aham Você fez essa dancinha? Nessa música? Vai se tratar, garota Sai da minha boca Ai, que legal Quais likes nós temos lá? Eu tenho 40 mil no Tik Tok 40 mil seguidores? 40 mil seguidores 40 mil seguidores Já tá dando pra pedir açaí e não pagar nada, né? Sim Saí de graça Aproveita esse momento e faça a sua propaganda Gente, eu sou do Tik Tok, me segue lá, tá bom? Hayashi Ferreira, Instagram também, tá bom? Vamos fazer aquele negócio, tem que fazer assim Caralho! Como é que é? O editor coloca uma música, vai Caralho A mulher tá famosa, tá estourada no Tik Tok, né? Isso Manda um beijo aos seus fãs Um beijo aos meus fãs, amamos vocês, viu? Oi, tudo bem, gente? Peraí, o que que é isso? Me segue lá, Aline Fontenelle Deixa de ser biscoiteira Você falou agora que tava com saudade do seu ex Tô, o nome dele é Renato Gonçalves Tô com saudade dele Volta pra mim que eu não aguento mais essa vida de revoada É ficar tranquila em casa na Netflix Alô, Renato Gonçalves Volta pra mim Para de putaria e volta pra ela, é isso? Volta pra mim, eu preciso de você Ele tá pegando geral? Tá Não, Renato, aí não É com sua puta Fala seu nome Cara Você tem 30 segundos pra falar tudo de bom que você sabe fazer nessa vida Pro homem da sua vida, vai Nada, porque não merece nada de mim Não merece, me trocou pelos amigos Por isso eu tô aqui hoje, tô revoltada Que que é isso? Você te trocou pelos amigos? Troca ele pelos amigos dele também É, tem um aqui que tá te olhando em mim Você vai pegar ou não? Já peguei, vou pegar de novo Que que é? Então ele já levou uma galhada aí? Não, peguei um dia antes de começar a namorar Não, pegou foi hoje, foi hoje Não, não foi hoje Não, a gente terminou, então não vai ser chifre Ó, você já sabe, né? Vai ficar falando Esse aqui é ele de volta, hein? Então fala, deixa sua mensagem, vai Me segue no Instagram, arroba chefinha, entendeu? E brigada Biscoiteira, biscoiteira Me dê arrobas Biscoiteira, biscoiteira Agora eu vou falar com uma das mulheres que está sendo cotadas aí como uma das mulheres mais gatas do rolê, é isso? Ai, brigada, nossa, que emoção, calma Estão falando ali Nossa, obrigada, gente, sai que tudo Como que você tá se sentindo recebendo esse posto aí de mulher mais bonita do rolê? Eu vou dormir sorrindo, você não tá entendendo Vai dormir sorrindo Nossa, demais Tem alguém nesse rolê que está perdendo você? Vários, vários, socorro Sério? Mais? Mas você tem vários boys, é isso? Tá tudo espalhado por aí Tá falando sério? Mas quantos boys, mais ou menos, assim? Pelo que eu vi aqui, uns três Não, mas você pegou eles hoje? Não, hoje não, espalhado esses dias Hoje é outro, né? Hoje tá óbvio Só média por semana, assim, eu acredito que seja só um, né? Óbvio, tô mulher respeitada Tem namoro? É só relacionamento sério? É, só beijinho ali, beijinho aqui Você escolheu alguém que você queira hoje aí pra fechar isso aí? Acho que hoje eu vou fechar sozinha Sério? Tem ninguém interessante? Não, não achei ninguém por aí Ninguém? Ninguém É isso, tamo junto Oi? Agora eu vou falar, ó Nos embalos do sábado à noite encontrei ela que é fã E manda mensagem no directo Lógico Lógico Avisou sua mãe que ia aparecer? Lógico, mãe Tô falando Fala, mãe Fala, sua mãe, tô na Globo Tô na... não Ah, não, na Globo não Tô na Globo não Aí não, né? Não, não, não Fala onde você tá, então? Eu tô no YouTube, mãe Cachaça Mãe, a fama chegou, você sabe Lógico 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 Vai chover os gatinhos agora Tô na sua força É isso? É ela Você tá precisando? Mão ao menos Quanto tempo, 100? Um dia, um dia Não, é ela, é um dia Pegou alguém ontem? Lógico Mas por que Lógico? E hoje vai pegar alguém ontem? Eu não vi com intenção não Não, mas vai pegar Eu tava aqui do lado aqui, ó Mas se esqueceu que sua mãe tá vendo isso aí? Fala aí seu nome aí Marcos Vinícius Oliveira de Santos De onde? Eu sou daqui de Birité Do bairro Redenção Sabe o que eu gostei? A galera, os caras de Birité Eles tão com um modelito novo Usando essa Eu achei legal pra caramba Não, isso aí é deborjado Não, não é não? Isso aqui é da mulher Ah, agora entendi Lombrado Eu achei que a moda aqui Era corrente de prata E essa bolsinha Não, porque a mulher já tá lombrando A mulher já veio aqui lombrar Porque eu tô dando ver Se com o maior, né Maior de mina Como é que é o negócio? O maior de mina Maior de BH, né JB, né Sabe que as meninas usam isso como estratégia, né Tá ligado Já coloca a bolsinha dela pra marcar Não, já é pra marcar Já é casada Já é casada E você é o cara fiel, lógico Ó, você é doido? Sempre foi, né Sempre fui, ó É porque também não tá podendo perder a mulher não, né Se perder a mulher não vai arrumar a outra tão cedo, né Puta que pariu Que filha da puta Não, isso aí não Ah, isso não Se ela largar de você hoje Você arrumou outra manhã, não é isso? Não, não Tá com medo dela? Não, lógico Você é doido, perigosa Baixinha, perigosa E se ela te largar hoje, você arruma outra manhã Não, além que ela é baixinha, é perigosa Perigosa, né Vim que você é camisolão Faça uma declaração pra ela, aproveita Michele Soares, eu te amo, viu Perdemos mais um soldado O homem é camisolão Fala, eu sou camisolão Eu sou mesmo Vou mentir, não Eu sou homem de verdade Eu admito Minha mulher bate em mim Ó Vai direto a Ibirité Ibirité Vai ele do... Não, é resenha É Lucas Freitas Lucas Freitas Tá sabendo Tô sabendo Tá com cara de saber, não Eu sabia Hoje é aniversário dele Sério? Não, é mentira Tô brincando, é só pra saber se você sabe ou não Não, não É amiga dele? Meu colega é conhecido dele Você veio de Penetra, no caso De Penetra É, aquelas coisas Convidado do convidado Convidado do convidado Trouxe presente? Não Até porque não é aniversário dele É, então, não é Não faz sentido, né Eu vi que é sua amiga Quer ver? Eu vou na sua amiga Fala seu nome Evelyn Deu um melzinho pra gravar isso aí, né O quê? Crush não gostou muito, não Não, tem nada menor Mas é o crush, né É o crush É o crush mesmo Ah, é o crush? É tipo namorado, então É o crush Cusão, você acha que já é um cuzão Que isso? O povo tá nervoso, o que tá acontecendo? É, é mesmo Biri Texas é assim Por que o povo fala em Biri Texas? Ah, eu acho que é uma forma de... Só crescer a cidade É, tipo divisa com Texas, né Por que você tem um namorado e ela não? Porque eu sou romântica O que ela quis dizer com isso? Piranha Caraca! Piranha? Você viu isso? Eu tenho cara de piranha? Não, eu não posso Não me comprometo Quem falou foi ela Quer responder isso? Um pouquinho, piranha Um pouquinho Tem cara de piranha Não, não, é que eu sou bandida mal Bandida mal Mas o que faz uma bandida mal? Nessa altura do campeonato, tá cheio de inscritos lá, querendo o seu contato pra te chamar E é essa imagem que vai ficar ou você vai desfazer? Não, não, eu sou muita gente boa, pode chamar lá no Instagram Fala com o seu Instagram, o pessoal te chamava Cristine, Cristine 015 Santos Romântica, né? Romântíssima Com a cara do golpe E você não, é disponível não, né? Não, o meu Instagram é disponível Vai no direct, essas coisas? Só pra namorar que não Amizade, amizade é rádio lá Não, nem namorar e nem ficar, né? Não, não Amizade? É, só amizade Fala seu Instagram, vai É, Vila e Franciele Alô, editor, se vira aí Caralho Diretamente da resenha do Lucas Freitas Falei com ela, deslumbrante, chega aí, chega aí Você é quem? Dá um salve, Juan, Juan Pedro Juan da onde? São Pedro Mas São Pedro É, São Pedro e Biritec mesmo Ah, Biritec mesmo Aproveita e manda um salve pra rapaz Salve, salve meu Instagram É joanpedro No underline Tá acelerado, não? Nada Tranquilo, né? Hoje você veio, como é que é o negócio? É muito ruim de papo Deu em cima de você, não? Deu E não deu certo? Não deu certo Pera aí, calma, calma Pera aí, qual que é o seu nome? Paola Paola Conhece ela há quanto tempo? Conheci hoje E por que você não conseguiu beijar ela? Mentira, eu não cantei ela, não Pera aí, falou que não te cantou Cantou sim O que ele falou com você Que você se calma Como é que é? Só queria sarrar mesmo Pera aí O que é que ele falou pra você Que você achou que ele te cantou? Ele tem um papo muito ruim Ele chegou em mim De um jeito que não dá Mas chegou me agarrando Não dá Mas e o papo dele não é tão legal? O que que tá acontecendo? Vamos tentar te ajudar agora? Só queria sarrar daqui Não Ela é moça de família De família na festa, parceiro Você é moça de família? Não Vamos tentar alguma coisa agora? Não, não, suave Mas fácil Você quer beijar ele? Não Vem cá, jogador Vem cá, jogador Minha mulher tá aí E vai dar ruim Porque ela é surtada E dá pra cá Se sua mulher não tivesse aqui Você pegaria ela? Não, pegaria Nosso esquema Eu gosto de fazer tudo em ordem É o que nós dois sabe Mas no final da noite Quem sabe? Mas que é isso? Tem problema? Ele tem mulher Ele beija velho Mas você já beijou ela? Hã? Já beijou ela? Já Hoje? Não, hoje não Hoje não Você quer de novo, né? É, refreio Mas ele tem mulher Quem tem mulher é ele Não é você, né? A mulher espera ele Embora com a faca Se não dá ruim, mulher Então é melhor não Nós queremos aqui Queremos pessoas de família Vem cá Moça de família agora Como não? Como não? Você é moça de família? Sou Fala seu nome Maria Luísa O que é que você veio procurar aqui hoje? Ah, eu vim procurar um homem Porque, nossa, eu tô muito solitária Mas que tipo de homem você quer? Fala Um moreno, tatuado E aquela é sua amiga? É, minha amiga Amiga também tá solteira? Solteira Chama ela, vai Fica aqui do lado, amiga Fala seu nome Tá, adoro Agora é o quadro Moças de família Também as mulheres certas? Amor, com certeza Moças de família, né? É, claro Solteira também? Tô Vocês são daqui mesmo? Como é que é? Tá aqui mesmo Ela está procurando um boy E você? Também tô Que tipo de boy que você quer? Um agrelo Um agrelo, o que mais? Faveladinho Trabalha, por favor, né? Eu vou chamar um rapaz aqui agora Pra ver se os caras estão bons de papo Pode ser? Bora Vou chamar Se ele for bom de papo, vamos ver Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, rapaz De frente pra lá Fala seu nome Cauã Cauã? Cauã Conhece essas moças? Que que você... Peraí, o que que tá acontecendo? Olha pra lá e fala Por que que você já chegou pegando assim? Uai, porque eu quero cumprimentar e me apresentar É, aquela coisa, né? Exatamente Os pretinhos são assim, né? Seguinte Já pegou uma mulher dessa? Nunca Devagar, hein? Ah, mas é... Acontece É novo, é virgem ainda É virgem, é o moleque Nós temos que ajudar ele É, ué, tem que ajudar É virgem, vamos ajudar? Aham Seguinte O que é isso que você fez assim? Com a mãozinha assim? Pede pro editor cortar essa parte que você fez Corta, por favor Não mostra essa parte meio gay, não Por favor Eu não sou completo gay, não Já é E cara mais engraçado Ih, meu Deus do céu Segura na mão da moça Tem tatuagem? Não Não, então a sua é aquela ali, ó Pega na mão da moça Olha nos olhos da moça E passa a sua cantada Ela tem covinha, aproveita, vai Fala uma coisa bonita pra ela, vai Qual cantada eu posso fazer aquela? Olha pra moça, olha pra moça O tempo tá passando O tempo tá passando Tá, obrigado Ó, os homens estão muito de boa É, eu tava muito devagar, não presta Você tá liberada Vem cá, jogador Fica aqui, fica aqui Camisa do Corinthians Borda de ouro Em pleno São Paulo e Minas Gerais É isso? É Fala seu nome Trick O que você achou daquela moça ali? Pega na mão da moça Olha nos olhos da moça E fala uma coisa bonita pra ela, vai Posso perguntar seu nome no meio? Pode Perfeito pra estar no meu Ah Você gostou disso? Gostou disso? Mais ou menos Mais ou menos? O dia mais feliz da minha vida Celinha, ele merece Não No queixo, assim, no queixo Não Um abraço e um cheiro no peito Descontenta com ela, vai Fala uma coisa bonita pra ela, vai Se você pegar ela, você é pé de pano, tá? Uma pessoa sábia O que faria pra mim? O que que tá acontecendo? Eu tô perguntando ela Você entendeu alguma coisa? Não é boa, né? É, não tem jeito Os homens estão muito devagar Vem cá, fala seu nome Sueli Conhece a Sueli? Conheço Já conhece? Já pegou? Vai Sueli, já pegou? Já pegou, né Sueli? Não tem jeito A Sueli já pegou Já pegou todo mundo, né? Aham Só eu que não, né? Não, não Quantas que você pegou agora? Nenhum Deixa uma mensagem de amor Pra todas as mulheres do meu canal É o momento Eu não sei não, hein? É garanhão A Sueli é garanhão mesmo Não tem jeito Tamo junto